Música Já estamos de volta com o Curta TV Hoje a gente assistiu aqui o curta-metragem só isso de Yuli Gerbaz E agora a gente conversa com ela, Yuli Gerbaz, que está aqui conosco Seja bem-vinda, Yuli, por favor Tudo bom? Então, Yuli, quero saber como é que surgiu o Só Isto E também essa história do Ajuntamento Criativo, é isso o nome do grupo de vocês? Sim, Ajuntamento Criativo Nós éramos três amigos, na verdade vários amigos Que queriam fazer filme e sempre ficar esperando o edital E fazendo aquela burocracia e competindo, não sei o que já Queria fazer uns curtas mais independentes como o Dena Telha, né? Então a gente veio com roteiros bem pessoais, assim Tipo, esse meu roteiro é bem pessoal Eu escrevi assim num dia, foi uma coisa que saiu de mim E aí eu, ah, quero filmar E eu acho que não precisa de grandes orçamentos, não precisa de uma grande produção Os outros curtas também eram tudo assim, pouca locação, pouco elenco Não dava pra fazer uma grande estrutura com o dinheiro que a gente ia arrecadar E aí a gente arrecadou pelo Catarse Que é um site que é só pra incentivar projetos Pode botar outro projeto, as pessoas fazem doações pros projetos E aí a gente arrecadou pros três filmes 8.500 Que a gente ficou feliz de receber, mas claro que é muito pouco Foi uma produção normal, deu tipo menos que 3.000 pra cada filme, assim Eu quero pagar gasolina e alimentação E qual foi o orçamento do teu filme? Ah, deu tipo 2.400 pra cada uma coisa assim Quanto tempo vocês filmaram? Porque a ideia era realizar três curtas-metragens com seis diárias Isso, conseguimos Deu duas diárias pra cada um Meu Deus, é uma diária e meia, assim, foi tranquilo Esse valor foi o que cada um conseguiu Vocês buscaram mais ou foi só com esse valor mesmo? Não, foi tudo através do site Até só um tio dava um cheque e a gente botava no site Arrecadou tudo ali e aí dividiu em três E, Yuli, como é que surgiu a ideia do filme? Criativamente, como é que foi? Porque a gente até tem uma noção mais ou menos Eu imagino que teve a ter sido um livro de yoga Uma coisa parecida com o que é exposto ali É, foi parecido Eu fui numa aula de yoga com o Dharma Mitra Que é um professor filé de Minas Gerais Mas ele dá aula em Nova Iorque E ele veio pra Porto Alegre E ele deu a aula de yoga que foi super intensa, assim Foi muito boa, assim, que tu te redescobre, assim, na aula E aí, no final, ele começou uma conversa com os alunos E ele começou a falar essas coisas, tipo Ah, tu só tem a ti mesmo E tua família pode morrer E tu pode perder teus amigos E tu pode perder teu dinheiro Tudo que é material Então tu tem que estar bem com ti mesmo Tem que estar forte, confiante, não sei o que E aí, porque tu só tem a ti mesmo E aí, eu fiquei, assim, meio abalada Já tava dando um cansado, exaustos E ele começa a falar essas coisas E tu, pra mim, chocou, assim, na pensar isso Pensa, não, tem meus pais Tem as minhas irmãs, meus amigos E aí, ele veio com essa ideia de que tu só tem a ti mesmo Pra tu confiar realmente Então, a partir disso, veio o roteiro Assim, um desabafo depois Teram três pessoas, daí, pensando sobre isso E ficando meio obcecadas sobre essa ideia É, mas até no filme, a ideia que a gente tem mais Na verdade, as pessoas se preocupam mais com bens materiais Não tanto com os afetos, com os amigos, com a família Pelo menos é o que o filme coloca mais pra fora É mais a questão dos bens materiais mesmo Eu sou feliz porque eu tenho um montão de coisas Que eu consegui sozinho Até tu Eu consegui te conquistar Então, tu é minha, por exemplo O que quer dizer? No bom sentido Não no sentido Eu sou psicopata Vou te deixar trancado nesse quarto pra sempre Não, não é isso Eu comprei meu carro Comprei usado Mas é meu Eu tenho Eu tenho porque eu trabalhei Porque eu quis comprar um carro Então eu tenho ele Por que tu fica dizendo que eu não tenho as coisas? Sim, tu fica dizendo que eu não tenho Que na verdade eu tenho E se é todo mundo que não tem o que tem Então eu também não tenho Porque eu sou igual a todo mundo A gente vê que tu tem um cuidado bastante grande com a cena Os elementos de cena são muito importantes pra ti Como é que tu trabalhaste isso no filme? Porque isso também é a cena da dança Que eu acho que é o que mais chama a atenção da gente A primeira ideia que eu tive foi de realmente usar a câmera na vertical Que era pra enquadrar a pessoa Não importasse o espaço que ela tava Os objetos em volta É sempre a pessoa em quadro sendo cortada E a gente trabalhou mesmo com a câmera no set na vertical Não foi uma escolha de cortar depois E a cena da dança Que seria o sonho Que são os quadros sumindo Foi a mais difícil de a gente fazer Filma, corta Tira um quadro Filma, corta Tira outro quadro Mas aí no final a ideia é que fique sem nada E ela até perdeu a roupa no final Pra ter essa ideia de Só tem a ti mesmo, só isso Nem as roupas Vai perdendo Essa coisa da ioga Eu imagino que seja um pouco também da tua mãe Um pouco a experiência da tua mãe Que a gente sabe que é a Luciana Tomaz Que é produtora e tal Ela é muito ligada nessas questões É, ela que me levou nessa aula E a questão do cinema Veio de ambas as partes Como é que é? Porque tu é filha de uma família bem cinematográfica Porque a Luciana Tomaz É a tua mãe Teu pai, o Carlos Gerbaz Isso vem desde pequena Essa ligação grande do cinema Quando eu era pequena Eu queria ser escritora, na verdade Eu gostava muito de escrever Escrevia contos Um monte de besteira Mas eu adorava ficar no computador escrevendo E aí depois Como eu comecei a gostar de vários elementos Que tinha no cinema Gosto de fotografia De interpretação De figurino Eu achava que o cinema Seria arte que ia mais juntar Conseguia ir para várias áreas Da mesma arte E agora Sou um tipo de escritora Roteirista É o que eu sempre gostei de fazer Tenho facilidade para escrever E ao mesmo tempo Sendo diretora Tu também é uma autora É Tu vai Não sei que vou fazer a figurina Não sei que vou fazer a foto Mas sempre vai conversando E se comunicando com os profissionais E chegando na imagem que tu quer E cinematograficamente O que que te influencia O trabalho do teu pai, por exemplo E da tua mãe te influencia Eu acho que assim Foi importante Porque eu acho que Muita gente que entrou na faculdade Eu fiz cinema na PUC Muita gente que entrou Eu entrava com uma ilusão Assim Do que que era o cinema Vai ser muito fácil Vou ganhar um monte de dinheiro Vai ser o tapete vermelho E aí como eu já cresci Com vendo as dificuldades O que que é mais difícil Como é que Se faz o cinema Eu já fui mais madura Assim Já fui mais consciente Eu acho do que queria O seu trabalho Que é trabalhoso Que tem que batalhar Que é competitivo Então eu acho que isso foi bom Assim Pra não entrar com muitas ilusões Já na faculdade Tu visitavas os sets Quando tu eras criança? Sim Estava às vezes Tivesse essa experiência Então prática Do que que é um set de filmagem? Eu achava bem divertido Eles filmavam bastante No cais do Porto Ali era um calor Ou um frio Nunca estava agradável Mas Eu gostava Gostava daquele ambiente silencioso E escuro Aí tu chegava Estava acontecendo uma cena Eu notei uma influência Muito forte do teu pai Vou te dizer Explicitamente no que? Porque apesar da yoga Parecer ser um assunto Bastante sério Pra ti Tu não te furta Fazer uma piada com ela Mesmo naquele começo Quer dizer que ela diz Que ela diz assim Que ah Eu encontrei o livro de yoga Na faculdade E tal Eu acho que deve ser Dos alunos De educação física Tipo bom Isso aí é o gerbás escrito Não Aí ela fala Ah Tá na moda Tá na moda Ganha o dinheiro E tal Eu digo Pai Isso é puro gerbás E Uli E em relação ao ajuntamento criativo Vocês fizeram outros filmes Além do só isso Fala um pouquinho sobre esses outros A gente fez o Lobos Que é sobre um Que é do Emília no Cunha do Abel Que é sobre um casal Que chega numa festa E eles estão com conflitos E aí tu vai descobrindo ao longo do filme O que que causou esse conflito deles É difícil falar desse filme Porque tem uma surpresa no final Então você não pode contar muita coisa Sem spoilers É E o outro é o Abismo Do Lucas Cassales Que é sobre É um filme mais pós-apocalíptico Que é sobre um homem Que mora num Sozinho Numa casa E tu não vê nada Mas tu De noite tu ouve uns monstros Uns bichos De volta da casa E aí ele encontra Um louco na rua Então começa esse relacionamento Desse homem com esse louco Nesse universo pós-apocalíptico E o só isso Que passou em Gramado No passado Dentro da Mostra Gaúcha Da Mostra Gaúcha Como é que foi a recepção ao filme? Ai Eu acho que foi bem legal assim Porque Eu nunca pergunto pras pessoas Assim Ai Tu gostou do meu filme né O que que tu achou Porque eu acho que se a pessoa Gostou Ela vai vir pra mim falar E acho que Acho que pegou mais as mulheres Assim Talvez muitas iam falar Ai Achei muito bonito O teu filme Uma crítica Do Diário do Nordeste Falou que o filme Era bem poético Assim Eu acho que Agradou bastante Assim Acho que também Ou é um filme que tu gosta Ou não gosta Assim Porque ele tem uma estrutura Diferente Tem um mais experimental Mas acho que quem pegou Estava lá assim Achei bem bonito E tu tens outros trabalhos Também né Inclusive tu já ganhaste Prêmio lá em Gramado Por Tricô e Tutanga Isso Foi prêmio de melhor roteiro E foi o meu curto De conclusão da PUC Tá E isso foi em 2011 Isso Certo E antes disso Tu tinha feito Um outro trabalho Fiz o Folha em Branco Que foi pra RBS Que eram histórias curtas Que entrou em vários festivais Entrou em uns 13 festivais Já eu acho E depois fiz o Ferras Que ainda não foi lançado Mas que foi com apoio Do Fundo ProArte Que é de ficção científica O que é o Ferras? O Ferras é sobre um homem Que o filme se passa no futuro E esse homem finalmente Está exausto Até que o chefe dele Dá ferras pra ele Só que as ferras dele São completamente diferentes Do que seriam as nossas ferras Então não dá pra contar muito Mas eu acho engraçado São filmes bem diferentes Histórias curtas É uma coisa mais clássica Esse é mais experimental Outro é de ficção científica Tem vários Eu tento como ainda Estou nos curtas Experimentar várias coisas Pra ver o que é isso E como é que é trabalhar Pra TV Pensando na TV Como meio E trabalhar pro cinema Tu já está tendo As duas experiências Ao mesmo tempo Tem muita diferença nisso? Eu acho que Por Histórias curtas Tu já pensa assim O meu primeiro roteiro Foi feita em Histórias curtas Mas não fui eu que dirigi Só que era sobre um assalto Tinha vários palavrões E tal Tu já vai editando Deixa classificação livre E não sei Eu tenho a impressão Que na TV Exige mais diálogos Existe mais conversa Entre os atores Do que pro cinema Que tu tem que ter Mais um tempo de respiro Um tempo de silêncio Que talvez na TV Já seja algo Que perde a atenção Dos espectadores Exige mais Agilidade também Mais agilidade Como é que foi Trabalhar com esses atores Por exemplo Porque estão todos Caras bem conhecidos Do nosso cinema A gente Digamos assim Já veterana até Sim E com uma menina Super nova e tal Tendo que provar Ainda muita coisa Como é que foi Trabalhar com eles Com o Felipe de Paula Com a Renata Deleli Quando eu escrevi Já pensei nos dois Assim Que eles Eram um casal Na época E eu gosto muito De trabalho dos dois Só que eles estavam No Rio de Janeiro E aí eu falei Não, mas eu quero Eu quero Eu tenho meus 2.400 reais E vi uma parte De celular Para a passagem De avião Então a gente saiu Por Skype Porque eu estava Com medo Deu Ah, nunca saí Por Skype Com ninguém Não é tão pessoal Só que aí Na primeira Eu saí Foi com o Felipe E ele fez a leitura Assim Tá quase perfeito Foi muito parecido Com o que eu tinha Visualizado na minha cabeça Então já fiquei Super tranquila E a Lívia Eu pude ensinar Pessoalmente E a Renata E o Felipe Foi para o Skype E a cena da dança A gente foi inventando Na hora do set Mesmo Que a gente faz Que era uma dança Muito profissional É uma coisa mais Ela está em casa Viajando sozinha Dançando Então a gente foi Criando uns passinhos Simples na hora E fizemos a cena No set mesmo Eu vi que tu tens Ali também A participação Da Valéria Verba Que é uma pessoa Que eu conheço Pessoalmente Sei do trabalho dela E eu acho Super importante Em todas As sequências Do filme Parece que o filme É bastante compartimentado É como se fosse Uma história De cada vez Na verdade Sendo a mesma história Sim A Valéria foi ótima Porque ela Se propôs A fazer a arte De todos os filmes Do ajuntamento Então foi o meu Do Emiliano Dabel E do Lucas E eram filmes Bem diferentes Mas No meu A gente até usou A casa dela A cena do banheiro Que ele está no espelho É na casa dela Essa é nos quadros É na casa dela E ela Adicionou muito Porque era uma pessoa Com experiência Que estava pronta Para ir nessa jornada Com a gente Que era sem dinheiro Era difícil Era rápido Mas deu tudo certo Mas deu tudo certo E tu acabas De rodar também Um outro filme Que é Pierre e a mochila Que ainda não Entrou em casa Não espreou ainda Também Com histórias curtas Fala um pouco Sobre esse trabalho Esse trabalho Esse trabalho Foi minha primeira experiência Com elenco infantil Assim Os quatro principais Não foi extremos O primeiro curto Foi só idosos 80 anos 70 anos Agora Crianças Mas Os quatro principais São crianças De nove e dez anos E aí eu agradeci O meu medo Né Elas ainda tinham Que cantar Numa cena E tem muito diálogo Não é assim Pouca coisa Que eles tinham que falar Daí testei mais Que 60 crianças Para achar as quatro Até dá uma dor No coração Testar 60 Mas Eles foram ótimos E o filme É sobre um menino Que se muda de cidade Porque a mãe dele Viajou E não se sabe Mais onde ela está E ele vai morar Com tio e com avô E chegando nessa idade Na cidade Tem quatro mulheres Para cada homem Então ele chega na turma É tipo Dois meninos perdidos E um monte de mulher Então é muito assim Um filme Que trata sobre o feminismo De tipo São três mulheres Sempre Mandando naquele pobre menino Que mal chegou na cidade E o Elas Gerbosa Foi um prazer Conversar contigo E poder exibir aqui Para os nossos telespectadores O teu curta-metragem Só isso E o Curta TV Vai ficando por aqui A gente volta Semana que vem Com mais filme Para vocês Lembrando que Os contatos conosco São pelo e-mail Curta Arroba TV .com.br Que também A gente está lá No Facebook Procure Nos procure lá No Facebook Estaremos lá Curta Curta TV Dá uma boa noite A todos Ficamos por aqui E até a semana que vem Ours São Coони Stripe Dragice Então Tempo A expected Comões Vê 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 Obrigado.